Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Moraes do blog EmpreenderIdeias.com Bom, uma leve inflamação na garganta compromete a minha voz, mas vamos lá Também conhecido como Marketing de Atração, o Embalmed Marketing é composto por três pilares na sua estrutura Que são Marketing de Conteúdo, SEO e E-mail Marketing E se você já ouviu isso por aí, é bom que fique sabendo que o SEO é um conjunto de ações e estratégias Que vão contribuir para o andamento mais efetivo do Embalmed Marketing Eles são interligados lado a lado Por exemplo, se você contrata uma agência que presta serviços de Embalmed Marketing E solicita SEO no pacote, isso pode ficar inviável tendo você uma fonte de receita ou não O Embalmed Marketing, sua aplicação dá-se através das redes sociais Com a veiculação de conteúdo que é capaz de gerar mais interação e participação de uma audiência Que se hoje não tem um problema, amanhã descobre que você é a solução para o que está acontecendo E seus resultados são eficazes e vão ganhando mais escala na conversão de leads E serão encaminhados para o seu departamento comercial ou para a sua equipe Realizar o trabalho de comunicação para gerar um relacionamento com os mesmos E como benefício, o Embalmed Marketing é 62% mais barato e gera resultados a curto prazo, 3 meses E tem como desvantagem a necessidade de investimentos em campanhas de anúncios diretos Seja no Facebook Ads ou Google AdWords, de acordo com o seu segmento Para que você consiga os resultados dentro do tempo que acabei de mencionar Já o SEO tem como desvantagem resultados a longo prazo, 6, 7 meses, 1 ano E também acarreta um trabalho extra na educação desses leads É o extremo oposto do Embalmed Marketing E como benefício, ele se paga e, digamos, tem uma precisão cirúrgica Para fechar os pontos em que o Embalmed Marketing não atua, não opera de forma impecável E a dica extra, você que já tem um blog pode re-otimizar os seus conteúdos Incorporando vídeos, porque isso vai dar a entender para o Google Que o seu conteúdo é um multiformato com uma vasta gama de informações Para sanar as dúvidas dos usuários Você pode utilizar também imagens, infográficos, enfim E você que está conversando, é um iniciante O Embalmed Marketing, para você, é o caminho E sendo assim, eu recomendo um vídeo que eu gravei aqui no canal Sobre cursos 100% grátis com certificação O link vai estar aqui na descrição do vídeo Eu vou estar deixando também um link para você visitar o meu blog E apurar os seus conhecimentos a respeito Aprofundar os seus conhecimentos a respeito desse tema Com a leitura de um artigo que não vai tomar mais do que 5 minutos do seu tempo E se você gostou do vídeo, por favor, assine o canal Dê o seu like ou dislike Compartilhe Deixe nos comentários a sua dúvida A sua crítica E a sua sugestão de pauta para o próximo vídeo Que poderá ser a sua ideia Eu sou o Ronaldo Moraes Do Empreender Ideias.com Eu vou ficando por aqui Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima